Vamos dar prosseguimento mais uma vez ao nosso ciclo de palestras Sena Madureira, trazendo hoje o Cristiano Gonçalves, que nos vai brindar com a palestra... Quando a ufologia e a paraciência se encontram. Bem, falemos um pouquinho aqui de quem é ele. O Cristiano Gonçalves é natural do Rio de Janeiro, nascido em 1973, é ufólogo, escritor, ator, artesão, apresentador, produtor de eventos e palestrante. Mas agora ele faz questão de salientar que ele é fuzileiro naval na reserva. Há de sumos. Como ufólogo, há 20 anos, Cristiano faz incursões e pesquisas em campo, investigando casos, entrevistando testemunhas e fazendo as vigílias ufológicas. Desde 2013, é palestrante de diferentes temáticas da ufologia em simpósios e congressos em diversas cidades brasileiras. Como escritor, lançou seu primeiro livro em 2009, Os Sacerdotes do Infinito, ganhando projeção durante a Bienal do Livro de 2010, em São Paulo. Em 2012, lançou também O Sopo do Apocalipse 1, A Conspiração e Illuminati, pela editora Multifoco. Ambos esses livros na categoria Romance de Ficção. Já em 2013, ele lançou um livro de contos de ficção, cujo título é Contos de Mistério. Em 2019, lançou finalmente a apostila, cujo título é Ufologia Esclarecida. Viviu na Inglaterra, na Itália, em Portugal e nesses países, aprofundou-se em pesquisas, ampliando os conhecimentos relacionados ao que aborda em seus livros. Por falar nisso, ao final da palestra, ele estará disponibilizando para vender livros fora do auditório, ali no final daqui do corredor. Com os senhores, então, nosso amigo Cristiano Gonçalves, para nos brindar com a palestra. E me explicar o que é para a ciência. Muito boa tarde, gente. O som está bom do microfone? Ok? Beleza. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a todos os envolvidos pela minha presença aqui hoje. A Marina, que ainda não chegou, que fez... Ah, está aqui. Ah, beleza. Agradeço muito, Marina, pelo seu contato, pelo seu convite. E, para mim, está sendo uma grande honra estar aqui nessa casa, no meio militar, o qual eu servi com muito orgulho, o Corpo de Fuzileiros Navais. Faço questão absoluta de ressaltar isso. E, agora, eu vou trazer aqui para vocês esse campo de estudo tão fascinante que eu, desde criança, me vi fisgado, que é a ufologia. E, com o passar dos anos, isso só foi crescendo dentro de mim, ao ponto de me fazer pesquisar tanto e me transformar num ufólogo. Aí, me perguntam como a pessoa se transforma em ufólogo se não tem faculdade para isso. Bom, eu considero uma pessoa, quando ela se torna ufólogo, a partir do momento que ela consegue disponibilizar o seu trabalho para o público. Ao momento que você consegue transformar o seu material de pesquisa e de estudo e atribuí-lo para o público, mostrá-lo ao público. Então, essa parte, essa ponte é que eu acho que é o fundamental para a pessoa se tornar um ufólogo. Porque não adianta você só sentar num computador, pesquisar, vai saber muita coisa. Só que você está num momento de pesquisador entusiasta. Você gosta da ufologia, aprecia, estuda, adquire conhecimento de muita coisa, só que fica para você. Aí, quando você se transforma num ufólogo, é quando você transporta esse conhecimento. Que você faz as pessoas também terem esse conhecimento a partir de você. E aí existem vários veículos para isso. No caso, palestra é um deles, mas também tem através dos livros, através de mídias jornalísticas. Enfim, existem várias formas de você mostrar o seu trabalho. E é aí que acontece a figura do ufólogo. Então, eu me considero ufólogo desde 2007, quando eu lancei o livro... Nossa, agora é eu que me dei o branco. Não, mas é o Sacerdote do Infinito. Porque, embora seja romance de ficção, em todos os meus livros de ficção, são inspirados e baseados em fatos. Então, sempre a pessoa vai ter algo nos meus livros para adquirir de conhecimento. Inclusive, essa trilogia que eu estou lançando atualmente é bem dentro dessa vertente, dessa coisa de você ter ali um dinamismo de uma trama com muita suspense e aventura, e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento de conteúdo ufológico. E conhecimento forte. Porque, na medida que o tempo passa, a gente vai angariando mais experiência, e as informações aumentam, e a gente tem a condição de mostrar isso nos livros, ou em qualquer coisa da qual a gente vá trabalhar e expor ao público. Hoje, aqui na palestra... Amiga... Eu tenho o negocinho aqui. As palestras geralmente não têm esse... Quando a ufologia e a paraciência se encontram? Isso é muito importante enfatizar, porque muita gente mistura as duas coisas. Eu gostaria de saber aqui quantas pessoas já participaram de eventos de ufologia... Levanta a mão. De ufologia propriamente dito. É porque vem muitos ufólogos aqui também, né? Ministrar palestra. O Paulo Januzzi, que é o meu grande amigo. Obrigado, gente. Pode abaixar. O Paulo Januzzi é um grande amigo e irmão. Eu sei que ele também frequenta aqui o Clube Naval e Clube Militar, né? E o Paulo Januzzi também é uma grande referência. Inclusive, o Paulo também fala de ufologia e de paraciência envolvendo a ufologia. O que eu vou fazer aqui hoje é mostrar aonde essas vertentes se encontram, porque, hoje em dia, até muita gente fala em ufologia esotérica, ufologia mística ou ufologia paracientífica. E é um pequeno equívoco, porque a ufologia mesmo, ela tem a sua definição, que eu vou mostrar agora no próximo slide para vocês, e a paraciência também tem a definição dela. Existem as ocasiões em que elas se encontram, mas esse termo não existe, de ufologia mística, ufologia científica e ufologia espiritualista. O termo em si, ele não existe. Muitas pessoas utilizam até para facilitar e falar a respeito desse encontro aí. A gente hoje vai separar o joio do trigo e depois eu vou mostrar aonde elas se encontram. Bom, ufologia. Organização de estudo criada em 1947, nos Estados Unidos, voltada para as atividades que envolviam os ufos, ovnis. Porém, o termo foi utilizado pela primeira vez, em 1959, em uma postagem do Times Literary Supplement. O estudo é baseado em fotos e filmagens de avistamentos de ufos ou de supostos seres extraterrenos. Através de pesquisas com metodologia científica, isso é bom ser frisado, o pesquisador se põe a campo para exploração, entrevista com testemunhas e coleta de evidências. Então, a atividade do ufólogo é essa, é a pesquisa de campo, é aquela vigília, é a entrevista. Por exemplo, eu tive um caso em Tanguá, não sei se alguém conhece Tanguá, ali perto de Itaboraí, onde o sitiante, ele simplesmente teve o seu sítio sobrevoado por mais de 30 ovnis, e ele fotografou e me mandou. E eu fui lá no sítio para fazer o trabalho de campo, da pesquisa de campo, que aí o que eu fui fazer lá? Primeiro chequei as evidências, as fotos e tal, ele muito nervoso, ele tem uma criação de galo de raça, aquelas galos grandes e tal. morreram dez galos dele, de forma inexplicável, eu entrevistei ele, conversamos bastante a respeito do que aconteceu, chequei o terreno, vi lá as marcas de onde ele falou que o OVNI ficou pairado, foram dois lugares principais, uma onde atualmente ele planta a Impin, um terreno, e o outro foi numa subida do terreno, num platô, onde tinha uma mangueira. Senhores, a parte ali onde tem a plantação de a Impin tinham marcas. Eu apresento um programa no YouTube, e em um desses programas está lá um mini documentário que eu fiz sobre esse caso. As marcas ali, o terreno todo verdinho de mato, e só ali é onde ele falou que o OVNI pairou, estava justamente a marca da mata queimada ali. Uma evidência, isso aí é até um contato imediato de segundo grau, vou mostrar para vocês a classificação dos contatos imediatos também. E a mangueira do platô lá, na parte alta do terreno, a mangueira toda ressecada, com vários galhos em volta da mangueira, e ele pegava um galho grosso, assim, mais grosso do que esse microfone aqui. E ele quebrava, assim, como se fosse um palito de dente. Tamanha foi a desidratação e o ressecamento dessa vegetação que o OVNI ficou em cima. E, não satisfeitos, chamei mais dois ufólogos amigos e fizemos, acampamos lá no terreno dele. Inclusive, ele nos serviu um aimpim maravilhoso de noite, estava frio. E fizemos uma vigília lá, durante a madrugada, e conseguimos filmar um OVNI lá. Dessa vez não foram 30, mas foi um que passou ao redor ali do sítio e finalizou o seu trajeto descendo atrás desse platô que tem a mangueira. Só que distante. Aí perdemos a visualização dele mediante o terreno mais alto. Então, quer dizer, constatamos, depois fizemos uma outra investigação mais ampla e descobrimos que lá é um local de muito avistamento, de muitos OVNIs. Inclusive, lá tem uma lagoa que tem o nome de Lagoa Azul. É proibido banho nessa lagoa, inclusive a água é bem azulada. Nós ainda não fomos nessa lagoa, estamos planejando ir agora. Aliás, muita coisa deixamos, adiamos muitos projetos e incursões por conta da pandemia. Mas estamos para retomar tudo. E a ida lá em Tanguá para justamente verificar essa lagoa é uma coisa que tem muita concentração mineral nessa lagoa. Por isso que é proibido, a água é imprópria e pode ser também um fator que atraia os OVNIs. A gente sabe que em regiões que tem muita concentração mineral de diferentes tipos são locais que realmente atraem muito os OVNIs. São locais, por exemplo, Santo Homé das Letras, que é um outro lugar que eu vou falar aqui hoje. Santo Homé das Letras é uma cidade no topo de uma montanha no sul de Minas Gerais, onde o quartzito predomina em toda... Aliás, é o lugar do mundo com a maior concentração de quartzito. Dali que se extrai. Tem muitos mineradores de pedra ali, infelizmente. Degradou muito a cidade. Mas é dali que se exportam as pedras de Santo Homé, que usa em beira de piscina e é muito usada para esse fim. E lá em Santo Homé das Letras foi o local em que eu vi, talvez, assim, tive o mais impactante avistamento de OVNIs da minha vida. Vou contar essa história para vocês também. Mas vamos por partes. Agora, esclarecemos o que é a ufologia. E a paraciência, termo utilizado para se referir ao estudo de ciências que não fazem parte das ciências naturais e que não são pseudociências também, porque a ufologia acaba sendo uma pseudociência. Mas a paraciência, não. A paraciência já lida com a filosofia, cultura, religião, espiritualidade, sobrenatural, empatia, sensitividade, extrafísica. São alguns exemplos da paraciência. Há muitas atividades da paraciência voltadas para os OVNIs e contatos com supostos seres extraterrestres através de canalizações. Então, aí é que está a diferença. Na ufologia, eu costumo até dizer que o termo acreditar, o verbo acreditar, ele não cabe muito em ufologia, porque na ufologia nós lidamos diretamente, objetivamente, com provas. Aliás, às vezes, 99% das vezes, as provas não são fáceis. Aliás, eu diria quase impossível as provas. Mas nós temos muitas evidências. Então, a gente trabalha nesse campo, com evidências, pautado na ciência, para a explicação das coisas. Então, é por isso que não requer muito a questão de acreditar. Você tem ali, e aí a gente trabalha no campo das probabilidades, percentuais de probabilidade. Aquilo ali tem um... tantos porcentos de probabilidade de ser real. Aquilo ali no céu, descartamos toda a possibilidade de ser balão, satélite, etc., e está na categoria de OVNI. E veja, quando a gente fala OVNI, a gente não está... não é sinônimo de nave extraterrestre. A gente não viu o ET abrindo a janela e dando um tchau para a gente. Então, é outro erro que muita gente comete. OVNI é objeto voador não identificado. E, simplesmente, a gente não sabe o que é. Pode ser de origem extraterrestre? Pode devido ao que ele faz. Quando a gente vê um objeto voador fazendo aqueles movimentos erráticos, que, quando ele faz uma curva de 90 graus, ele não faz uma curva, ele não faz um movimento freático, porque os nossos helicópteros e drones fazem. Fazem esse movimento assim. Só que, para ele fazer isso, ele faz um movimento freático e faz. Agora, o OVNI não. O OVNI, da mesma forma que ele está, ele vai. Então, isso daí, a nossa física não explica. A gente não tem ainda uma... é uma lacuna. A gente não tem como explicar esse movimento. E aí, a gente pode considerar a possibilidade de ser uma nave extraterrestre. Mas é só até aí. A gente não tem como avançar. A ufologia é preciso, é necessário que tenha essa cautela, que tenha essa prudência. Porque já basta o tanto que a ufologia foi ridicularizada no passar dos anos, por conta dos acobertamentos, por conta da política de desinformação que vem lá dos idos de 1947, quando caiu aquele OVNI em Roswell. E quando Kenneth Arnold também avistou aqueles nove OVNIs no Mount Rainer, quando ele procurava um avião da Marinha. Então, já que nós estamos, assim, tão à mercê de ridicularizações, é bom a gente manter cautela, prudência. E aí, é por isso que a gente tem que trabalhar na paraciência, porque, para mim, eu, Cristiano, como ufólogo, a paraciência é bem-vinda. Porque ajuda, até nesse sentido de coisas que a gente não tem como explicar, ela ajuda a gente a não ficar atolado também. A gente não ficar, assim, num atoleiro de não poder avançar. Na paraciência, a gente consegue obter algumas fugas da própria realidade, mas para uma realidade que a gente ainda não conhece. E é na paraciência que a gente alcança alguma coisa. Só que é uma linha muito tênue entre a paraciência e todas aquelas coisas ali, canalizações e tudo, e a viagem de maionese. Isso aí é muito importante ser colocado, porque na paraciência, é a suposta paraciência, de certas pessoas que trabalham nesse ramo, que está ali aquela comunicação astral com as Tarcheram e tudo mais. Esses seres podem existir? Podem. Só que aí a gente cai na parte de acreditar. Aí o verbo acreditar entra. Porque na paraciência é necessário, porque se a pessoa está dizendo que está canalizando e tudo mais, eu sei, existem métodos de saber se a pessoa está falando a verdade, pesquisas que muitas pessoas fazem. Mas, mesmo assim, a gente não pode considerar uma coisa científica. A gente tem que trabalhar no campo do acreditar. Então, é por isso que é uma linha tênue e é por isso que tem que se trafegar nas duas vertentes, com bastante cuidado e bastante cautela. Vamos passar. Contatos imediatos. Agora eu vou explicar brevemente, eu até preparei as partes ali com os textos, para a gente identificar aqui os cinco graus de contatos imediatos. Eu sei que, como muita gente experiente aqui na ufologia já sabe, mas é sempre bom a gente estar recapitulando e mostrando para quem não sabe, para ficar bem entendido essa parte, porque eu acho muito importante, quando a gente gosta de ufologia, a gente saber isso. O contato imediato. Ah, isso aqui é o filme Contatos imediatos de terceiro grau, que fez parte da, acho que talvez, um grande trampolim na questão de gostar de ufologia. Eu sempre me via atraído. Desde criancinha eu tinha um disco voadorzinho de brinquedo, não era um carrinho, era um disco voador. Eu sempre gostei, mas esse filme aí foi um divisor de águas também, assim como o livro Eram os Deuses e os Astronautas, do Erich von Däniken. Então, aí eu coloquei só para ilustrar, mas vamos lá. Contato imediato de primeiro grau com pouca intensidade. Gente, existem pessoas que colocam contato imediato de zero grau. Eu não sei vocês, mas eu acho zero nada. E em certas vigílias que eu faço, que eu observo aquele objeto no céu, brilhante, fazendo um movimento errático, que nenhuma nave humana faz, eu vou considerar isso zero grau quando? Como eu posso considerar isso zero grau? Então, eu prefiro colocar primeiro grau de pouca intensidade e muita intensidade, porque o de pouca intensidade é o contato com a grande distância, onde não se vê detalhes do objeto. É aquela bola de luz. Aqueles pontos luminosos que fazem os movimentos erráticos, ou passam em grande velocidade, e que a gente, por eliminação, descarta qualquer aeronave conhecida. Então, esse seria o de zero grau para muitos, mas para nós aqui é primeiro grau com pouca intensidade. Até porque o que eu vi em Santo Amé das Letras, e que foi o mais impactante, está nessa categoria aí. Só que foi tão perto, não foi lá num céu lá longe, foi bem perto. E é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, que eu vou contar para vocês depois. Aí tem o primeiro grau com muita intensidade, que é quando a gente vê a fuselagem, as janelas, os pontos brilhantes nas bordas, então, as diferentes partes de iluminação e coloração. Então, aí é considerado o primeiro grau com muita intensidade. Contato imediato de segundo grau. Foi o que eu vi lá em Tanguá, aquelas marcas no terreno, as galinhas mortas. Quer dizer, o segundo grau é quando a gente tem vestígios. A gente consegue, geralmente, nas pessoas, geralmente ocorrem perturbações no estado de choque, queimaduras, marcas na pele. Eu tenho pessoas conhecidas que, ao observar o OVNI, aquele brilho todo, deu conjuntivite, é um contato de segundo grau. Quando a gente está de carro, muitos acontecimentos aí, muitos relatos, gente, do camarada estar na estrada, vem o OVNI e o carro desliga completamente. Isso daí é contato imediato de segundo grau também. Os locais que os OVNIs pousam, que ficam aquelas marcas, ou que ele paira e resseca a vegetação embaixo, como aconteceu em Tanguá, também é um exemplo. E também o fenômeno dos crop cycles, ou círculos ingleses, ou agroglifos. Esses também são considerados um contato de segundo grau. Tudo que deixa marcas. E até psicológica também. Pessoas que têm uma marca psicológica de um contato, seja visual, é considerado também um segundo grau, porque abalou psicologicamente a pessoa. Contato imediato de terceiro grau. Contato visual com a entidade biológica extraterrestre. Este podendo estar dentro ou fora de sua nave. Está também dentro dessa categoria o ser humano que observa ser observado pela ET. Ambos trocarem olhares, mas sem nenhum tipo de comunicação. Então, no filme, a gente vê, no final do filme contato imediato de terceiro grau, a gente tem ali o contato, propriamente dito, de terceiro grau, mas aí depois, quando o personagem principal é tocado e levado para a nave, a gente até pode considerar um quarto grau aí, porque aí já há comunicação. Seja pelo toque, seja de qualquer forma, até telepática. Se você está diante de um ser e ele se comunica com você através de telepatia, é um contato imediato de quarto grau. A gente já pula aqui. Já aqui há comunicação com o ser, seja falada, gestigulada ou mesmo telepática. Alguns ufólogos já incluem nessa categoria abdução, porém nós preferimos considerar uma eventual visita ao interior de uma nave, mas por livre e espontânea vontade do humano que estabeleceu o contato. Inclusive, eu até vou fazer uma colocação aqui, que muita gente pergunta para mim, Cristiano, se eu ver uma nave pousar na minha frente, eu já posso correr de coração aberto? Eles chegaram, vão me salvar. Gente, nunca façam isso. Eu aconselho a vocês, porque é uma realidade, gente, por mais fantástico que possa parecer eu estar falando aqui, em todas as vigílias que eu faço, eu não descarto essa possibilidade, porque ela já aconteceu e a gente sabe disso. De uma nave, de repente, você está em um campo e a nave baixar ali, descer, e apareceu um ET ali. Isso pode acontecer, por mais fantástico que pareça. E aí, o que acontece? Você sabe quem é esse ser? Você sabe se ele é bom, se ele é hostil? Porque nós temos exemplos de seres hostis na história da ufologia. Haja vista a Operação Prato lá, o caso Chupa-Chupa, em Colares, em 1977. Existem até ufólogos que querem passar o pano, querem tapar o sol com a peneira ali. Ah, que o ser humano não entende, que é para o bem. Gente, eu tive contato com pessoas da família do seu Rosil. O seu Rosil foi o guia do Coronel Orangei Holanda lá na Operação Prato. Eu tenho contato com a filha dele, do seu Rosil. E, gente, o povo de Colares, até hoje, até hoje tem trauma. Tem muitas pessoas lá que vivenciaram tudo aquilo na época, em 1977, e até hoje tem trauma psicológico mesmo e pavor. E isso é passado de geração em geração. A filha do Rosil, na época que a gente estava com mais contato, tem coisa de dois anos atrás, três anos atrás, tinha vinte e poucos anos de idade. E a gente estava conversando por telefone numa ocasião, e ela começou a ficar muda, e eu, o que está acontecendo? Você parou de falar? Ela, não, é que tem um OVNI aqui, descendo aqui no quintal, aqui daqui de casa. Um OVNI? Sim, ele é pequeno, mas é verde, e está descendo, está na copa da árvore ali, eu vou fechar a janela. Eu, não, não fecha a janela, filma, fotografa, manda para mim. Ela, não, não, não vou não, Cristiano, me desculpa, depois eu ligo para você. Fechou a janela e desligou o telefone. Quer dizer, o trauma das pessoas que vivenciaram aquilo em 77 foi passado de geração em geração. Como é que eu vou poder falar para o meu público, ou para quem me pergunta, que todos os ETs são bonzinhos, gente? Aquilo foi um ataque que as pessoas sofreram. Alguém aqui não conhece o caso do Chupa Chupa de 1977? Não conhece? Em 1977, teve uma grande invasão de OVNIs por várias regiões, desde Maceió, Sergipe, até o norte do país, na ilha de Colá, Belém, Vigia de Nazaré e ilha de Colárez. Uma grande revoada de OVNIs, então o pessoal já ficou esperto. Inclusive tem relatos até de uma nave gigante que desceu em um campo lá, em Colárez. Nós temos esse relato. E, numa certa ocasião, um dos OVNIs, que ele tinha um formato... Imaginem uma lata de leite em pó, mas grande, bem grande, do tamanho, digamos, de um ônibus. Um ônibus virado de ponta cabeça assim, ao comprido, só que cilíndrico. Assim era o formato dessa nave agressora. E essa nave, ela voava muito baixo, a coisa de 10 metros do solo, no máximo 10 metros, e, simplesmente, ela chegava perto das pessoas causando pânico. Ela tinha dois suportes luminosos, que pareciam fios luminosos. E esses fios, eles grudavam nas pessoas e chupavam sangue, paralisavam as pessoas e chupavam sangue das pessoas. E, por isso, o apelido do caso de chupa-chupa. E isso aconteceu para todos na cidade ficarem em pânico, ao ponto de chamarem a polícia, e a ponto da polícia chamar as Forças Aéreas Brasileiras. E a FAB foi lá, designou, na sua segunda incursão, o coronel Orangio Holanda, que era cético, não acreditava em absolutamente nada disso, achava que as pessoas estavam tendo uma histeria coletiva, um pânico. e foi lá com um grupo, a priori eles nem foram armados, só para tranquilizar a população e ver que não tem nada disso. Ledo engano. Ele, simplesmente, não só passou a aceitar o fenômeno, como provou para todo mundo e depois colocou a boca no mundo. O coronel Orangio Holanda, ele chegou ao ponto de ter contato com seres extraterrestres, além de ter visto as naves bem de perto, e tudo ter sido filmado em filme Super 8. Ele filmou as naves, ele filmou uma nave gigantesca numa ocasião em que ele estava no rio, num barco. A nave, ela tinha formato de bola de futebol americano, e ela ficava também ao comprido e desceu bem perto do leito do rio. E um ser apareceu, saiu dessa nave e flutuou até próximo ao coronel Orangio Holanda, que teve contato com esse ser. E muito disso foi filmado. E, infelizmente, nós não temos essa filmagem porque está guardada. Mas o coronel Orangio Holanda, ele veio a público através do programa Fantástico na Rede Globo, ele deu uma entrevista também para o pessoal da revista UFO, e contou tudo o que sabia. Ele jogou no ventilador. Meses depois, ele tinha uma casa em Saquarema, meses depois, ele se suicidou com o próprio cinto em volta de sua garganta. Então, para quem não conhece esse caso da Operação Prato, isso foi só uma coisa básica que eu coloquei aqui, só para vocês terem noção, porque, para falar de Operação Prato e caso chupa-chupa, requer uma palestra inteira. Mas o básico é isso aí, gente. O coronel Orangio Holanda, ele se suicidou. Bom, a gente não sabe. Foi logo meses depois que ele abriu, que ele deu a entrevista. Simplesmente aconteceu. Aí a gente não sabe. Infelizmente, existe essa especulação, mas está na casa das especulações. Eu já participei com o ufólogo Marco Antônio Petit em uma palestra em que o irmão do coronel Orangio Holanda esteve, e disse que o coronel Orangio Holanda, depois desse episódio todo, passou muito tempo em depressão. E aí eu, depois em off, perguntei a ele, mas o senhor acredita mesmo que o seu irmão tenha se suicidado mesmo? Ele não me disse nem que sim, nem que não. Mas a tendência ali foi mostrar que realmente o suicídio é a possibilidade maior. Foi o que foi mostrado ali naquela palestra. Aí a gente não sabe até que ponto uma coisa é verdade, ou uma coisa tem a necessidade de ser verdade. Enfim, ficou no ar. Aí cada um que faça as suas próprias reflexões. Mas vamos dar continuidade aqui, porque senão o tempo vai urgir. E a gente saiu até do tema para falar da Operação Prato, mas eu achei importante colocar. A de quinto grau já é a abdução. É onde justamente o ser humano é levado, sequestrado, seja lá de onde estiver, e consciente ou não. Embarca na nave e geralmente serve aos ETs como experimento para alguma coisa. Essa questão da abdução será abordada logo agora. É mais à frente, quando era uma outra palestra que eu ainda falaria alguma coisa, mas eu já vou falar da abdução. E é justamente a abdução, é um ponto, porque vocês agora podem me questionar, Cristian, você fala que a ufologia é pautada em ciência, e você lida com a ufologia. Como é então que você vai explicar a abdução? Gente, dentro da ciência, nós consideramos a questão da hipnose. A hipnose é trabalhada tanto no campo da psicologia, como também no da parapsicologia. E é um ponto em que a gente vê um certo encontro na ufologia e na paraciência. Mas, olha, veja bem. Abdução, aspectos científicos e paracientíficos. Hipnose para a ciência. Estado de consciência focada em alta concentração com redução da consciência periférica. Ou seja, na psicologia, a hipnose nada mais é do que uma técnica utilizada para colocar a sua concentração totalmente focada naquilo que a gente... o objeto de estudo. Ou aquilo que quer ser revelado. Então, é uma coisa consciencial totalmente. Já na hipnose na paraciência, é mais atribuído a parapsicologia, é um estado alterado da consciência, condicionando a percepção extrasensorial, favorecendo a clarividência, telepatia, pré-cognição. Então, quer dizer, é justamente nesse ponto aí que a gente pode trazer as informações. Porque, quando a pessoa é hipnotizada no seu estado de consciência focada, ali pela psicologia, a gente vai estar vasculhando o subconsciente da pessoa. Aí, aquilo que está no subconsciente vai para o consciente, vem à tona, devido a essa técnica de alta concentração. E aí, através disso, nós temos a informação, nos quatro cantos do planeta Terra, de que os seres, principalmente com relação à característica dos seres, porque os seres que mais abduzem as pessoas são os da característica gray, que são os cabeçudos com os olhões pretos. Esses são os responsáveis em 99% dos casos de abdução. Inclusive, é esse aqui, a imagem relatada por pessoas submetidas à hipnose na ufologia. Eles são estranhos, não é? Então, quer dizer, existem muitos relatos de pessoas que se submeteram à hipnose que falam deles. É por isso que a gente considera uma evidência de 90%, 99%. Eu, cristiano, poderia dizer para vocês 100%. Eu estou esperando ainda mais evidências, mas eu já tenho um caso que eu investigo em Petrópolis, em que eu poderia dizer para vocês 100%. Eu só não tenho como trazer isso agora, porque eu sou o tipo de pesquisador que eu faço questão absoluta de quando eu estou falando de algo fantástico, eu vou mostrar o embasamento dessa coisa fantástica. Eu não vou nunca suplicar a crença das pessoas, porque eu sempre falo nas palestras que em ufologia não cabe crença, e eu vou submetê-los à crença. Não, eu vou mostrar. Quando eu trouxer aquilo que eu estou pesquisando, que eu até tenho um pequeno material, quando eu trouxer a tona, para vocês verem, até gostaria de trazer aqui depois a gente conversa sobre isso, quando eu tiver a possibilidade, essa evidência a mais, eu vou trazer aqui para vocês. Vai ser um grande prazer para mim. E aí eu não posso falar mais do que isso. E essa outra imagem aqui, as pessoas que se submetem à hipnose, se tem alguém aqui que já se submeteu e já viu, que teve uma palestra uma vez que eu mostrei, esse slide aí, e foi uma moça que estava sentada aqui na frente. Ela fez assim, porque ela voltou. Naquele momento que eu mostrei esse slide, ela voltou, porque foi isso aí que ela viu na hipnose dela. Essa foi a primeira imagem que veio na hipnose e que ela viu no slide igual. É isso aí. Agora vamos falar dos aspectos relatados nos hipnotizados dentro da paraciência, na projeção astral e na viagem astral. Então, muita gente fala da projeção astral para a ciência. E aí, geralmente, elas vão nesses lugares com cidades assim. Tem pessoas que vão a outros planetas e vê as cidades maravilhosas extraterrestres, que são mais ou menos nessa configuração, mas aí é só, obviamente, uma ilustração para a gente ter uma ideia. E aí também estão as canalizações. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Sim, as canalizações, que muita gente relata o contato com esse ser aí, o Astar Cheran, que a fisionomia dele seria parecida com essa. Inclusive, a raça extraterrestre que... Ah, eu até esqueci de desligar aqui o meu. Aqui já... Não, não precisa mais. Eu só gravo os bastidores e um pouquinho só para constar. Então, não precisa. Uma das raças extraterrestres, que também nos visitam, que é muito relatada, a gente chama de os nórdicos, porque eles têm essa característica parecida com as pessoas lá do norte da Europa. Cabelos longos, aloirados, até esbranquiçados. Eles são altos, a pele muito branca e os olhos profundamente azuis. É uma característica até conhecida para quem já estudou um pouco sobre os seres arianos, mencionados muito pelos monges do Tibete, isso há muitos séculos atrás, e que até alimentou a ideia de homens, assim, digamos, perigosos no nosso planeta, que originaram aí a Sociedade Secreta Golden Dawn, do qual Alastair Crowley e até o autor do Conde Drácula faziam parte. É este. E, depois da Sociedade Secreta Golden Dawn, dois membros da franco-maçonaria, é porque também a franco-maçonaria sofreu várias vertentes no decorrer dos séculos. Então, nós temos aí uma maçonaria altamente benéfica, eu não sei se alguém aqui é maçom, mas eu tenho muitos amigos maçons e a vertente, pelo menos a vertente da maçonaria que predomina aqui no Brasil é maravilhosa. assim que eu conheço, pode ser que tenha alguma, eu não sei, mas existem também maçonarias lá nos séculos passados que não eram lá muito boazinhas, não, tinham umas questões assim de mentalidade dos Illuminati, daquela coisa toda lá. Bom, dois membros fundaram a Sociedade Thule lá na Alemanha, e aí começou a grande loucura, eles se associaram depois ao Partido Nazista, e a questão dos seres arianos era altamente, era o ponto-chave deles, eles queriam o contato para absorver a energia vril. Então, naquela época também tinha muitos contatos com a parapsicologia, estava em alta na época, existia até uma médium muito conhecida e muito famosa lá na Alemanha, que também entrou para a Sociedade Thule, e depois eles fundaram a Sociedade Vril. Eu, inclusive, tenho uma palestra, eu até falo no meu livro, que eu estou lançando agora, sobre a Sociedade Vril, depois, no final, eu vou falar rapidamente sobre o livro que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, esses seres arianos, eles seriam oriundos da constelação de Aldebaran, ali nas Pleiades, uma daquelas ramificações das Pleiades. E o continente que eles viviam aqui na Terra chamava-se Hiperbóreo, era da época da Atlântida, e com a cheia, o grande dilúvio do derretimento das calotas polares, o continente Hiperbóreo, que pegava desde o Alasca até a China, na parte norte do planeta Terra, cujo a capital Hiperbórea era no Mar do Norte, ali, entre o Polo Norte e aqueles países do Supernorte ali da Europa, Dinamarca, Suécia, e um pouco ali da Rússia também, Sibéria e tudo mais. Então, ali, naquele Mar do Norte, ele afundou o continente. E aí, os seres de Aldebaran, alguns voltaram, outros fizeram bases intraterrenas, começando por alguns pontos ali da Europa, embaixo da Europa, mas, no decorrer dos séculos, eles se fincaram em várias partes do planeta Terra. inclusive aqui no Brasil, vindo lá do Planalto Central, passando por Mato Grosso até o Sudeste e Santa Catarina. Aí a gente está falando também de Rio de Janeiro e Sul de Minas, obviamente. Bom, sendo isso uma coisa fantasiosa ou não, a Sociedade Vril patrocinou, aliás, a coroa inglesa na década de 30 patrocinou o Percy Fawcett para vir procurar a Cidade Z. Inclusive, na última incursão do Percy Fawcett, ele sumiu para nunca mais voltar. Nunca foi encontrado. Foram várias as incursões em busca de Percy Fawcett, nunca ninguém encontrou ele. E a Sociedade Vril, ela, posteriormente, antes da Segunda Guerra Mundial, porque eles foram ligados estreitamente ao Partido Nazista, mas eles, antes da Segunda Guerra Mundial, eles vieram no Brasil, foram na Argentina e, principalmente, nos polos Norte e Antártida. A gente sabe que na Antártida tem partes lá que é proibido o sobrevoo, que é totalmente confiscado, se algum avião passar por ali é abatido. Então, tem partes secretas, tanto na Antártida como também lá no Polo Norte. E a gente, através de pesquisas e sabe lá, sabe de cá, a gente percebe que são as maiores entradas para essas bases intraterrenas. E vários outros pontos que a gente conhece por aí, pelo mundo afora. Mas, segundo o consta, o objetivo da Sociedade Vril é justamente resgatar a energia Vril, que é a energia que faz, vamos dizer assim, os OVNIs se deslocarem, essa força telúrica, que eles, obviamente, obtendo o controle dessa energia, seria uma superpotência. E só para a gente considerar ainda um pouco mais essa coisa que parece fantasia, mas a gente vê uns pontos de ligação, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma operação chamada Paperclip, onde mais de mil cientistas alemães nazistas foram repatriados nos Estados Unidos da América. O nome dessa operação é Paperclip. Isso aí é livre, não é nada secreto, não. Todo mundo pode tomar conhecimento. E um desses grandes cientistas, tempos depois, na década de 60, chefiou a NASA e foi o responsável por ter mandado o homem para a Lua. É só para a gente já ver aí que muita coisa que a gente fala que parece fantástica, mas se a gente for montando o quebra-cabeça, a gente vê que tem ligação, tem sentido. Aí a gente chega aos reptilianos. Os reptilianos, eles são menos mencionados na ufologia, através das... Tivemos já pessoas que falaram sobre os reptilianos através de hipnose, mas é muito menor do que os que falam sobre os greys. Mas existe, e a configuração desses seres geralmente é essa aí mesmo, tanto na ufologia como na paraciência, de pessoas que fazem a viagem astral e a projeção e lidam com esses tipos de seres. E geralmente são seres hostis, não são benéficos, embora eu já tenha, eu tive uma vez uns contatos que me disseram que teve um contato benéfico com eles. Então, quer dizer, a gente não pode generalizar. É aquela coisa, até esqueci de falar o que, responder o que, quando me perguntam, ah, Cristiano, quando desce a nave eu vou de peito aberto? Eu falo assim, tenha cautela e prudência, porque eles têm a condição de falar contigo através de telepatia. então, se eles conseguem, se eles conseguem se comunicar através de telepatia, você espera e troca uma ideia, vamos ver, vamos se conhecer, não vou entrar na tua nave assim. Não sei se são esses, se são os greys do mal, porque tem isso também, tá gente? Não generalizem os seres da raça grey, tá? Não generalizem. Existem grey, grey é igual ser humano. Tem seres humanos bons, tem seres humanos ruins, e tem os muito ruins seres humanos, muito capazes das maiores atrocidades que nós sabemos. Os greys, eles têm os cientistas, mas tem os benéficos, tá? E tem os que não são lá muito bons, não. Então, é bom sempre a gente esperar um contato telepático, sempre para ver com quem que a gente está lidando. Agora sim, eu vou falar de Santo Amé das Letras, gente, porque é uma das cidades místicas mais místicas do nosso país. Alguém aqui conhece Santo Amé das Letras? Levanta a mão. A metade, a metade de vocês conhecem. É, Santo Amé das Letras é um lugar magnífico, fica lá no sul de Minas Gerais, no topo da uma montanha, que eu já falei um pouquinho a respeito, tem as pedras de Santo Amé. Ali é tudo quartizito, gente. Essa aí é a casa da pirâmide, é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Santo Amé das Letras, o público vai lá, fica lá em cima, aí fica ali ao redor que dali é o melhor ponto para ver o pôr do sol. Então, isso aí na hora do pôr do sol fica lotado de gente sentada aí esperando o sol se pôr. É muito lindo. E é um campo de alta energia. Eu sempre, quando vou para lá, faço vigília dali, um pouquinho aqui, essa parte de cá, tem um vãozinho assim, que tem até uma pedra que faz uma coberturazinha pequena ali. Aí tem uma outra que dá para sentar, não precisa nem levar a cadeira de praia ali, dá para sentar ali tranquilo. E o campo ali, exatamente aqui, é o local, aqui tem um campo aberto que vai lá para a roça de Santo Amé da Letra, para cá. É um campo gigantesco aberto. E esse espaço aéreo aqui, eu já vou falar para vocês o que aconteceu nesse espaço aéreo aqui. Muitas pessoas já tiveram contatos ali, seja na ufologia ou seja na paraciência, muitas pessoas sensitivas tiveram o seu corpo ali totalmente... E fora casos que eu conheço de pessoas que já tiveram contatos aqui. Tem um guia lá em Santo Amé das Letras, o nome dele é Júlio, meu amigo, ele já vivenciou coisas ali assim, fantásticas, incríveis mesmo. Ele chegou ali de cima dessas pedras a ver um disco voador com a cúpula transparente e ele vendo o disco voador de cima. E ele viu o ser lá dentro do disco voador. E é de perto, não é lá longe não, de perto. Ele falou que ele estava mais ou menos uns 20 ou 30 metros do objeto, abaixo um pouco. E ele pensou em tirar uma foto. No que ele pensou em tirar uma foto, o ser olhou para ele, virou, estava de costas e olhou para ele. E, telepaticamente, você não precisa disso. na hora, o Júlio não tirou a foto, se sentiu até envergonhado. Eu, se fosse o Júlio, eu falaria para o ser, olha, eu preciso sim, eu preciso que eu quero mostrar você para o meu público. Não, eu sou sincero, não vou ser hipócrita que não, porque o trabalho do ufólogo é trazer essa realidade. Então, na pele do Júlio, eu falaria, olha, amigo, eu preciso sim, não é para eu ficar rico, não, não quero ficar rico, porque era isso que o Júlio tinha falado, tinha pensado. Então, talvez tenha sido por isso que o ser falou isso para o Júlio. Porque na hora que o Júlio pegou a máquina, opa, vou ficar milionário com essa foto. E aí o ser, você não precisa disso. Entendeu? Agora, no meu caso, não vinha ser para isso. Então, talvez a resposta do ser fosse outra. Mas, o Júlio, ele não tirou a foto, o aspecto do ser era tipo um oriental. Tinha os olhos meio puxados, era bem branco, o cabelo bem preto. É uma raça também que a gente tem conhecimento na ufologia. não temos ainda uma classificação, pode ser que esteja dentro da classificação dos umitas, que são seres que foram muito relatados no livro do J.J. Benítez, espanhol, o autor do Operação Cavalo de Troia. Tem um livro que ele fala sobre os umitas. Ele tem vários livros de teor ufológico, o Benítez. Bem, mas aí vamos então aqui à questão. Em Santo Amé das Letras, aconteceram muitas coisas que eu vivenciei e que aí eu vou começar a mostrar para vocês aonde a ufologia e a paraciência se encontram. Esse aí é o braço de uma amiga minha. O nome dela é Vânia, eu pedi autorização a ela para falar do nome dela aqui, ela concedeu tranquilamente. Hoje, inclusive, a Vânia, ela participa até lá em Santo Amé das Letras do grupo do Laércio Fonseca. Acho que alguém conhece, ele é bem conhecido, ele é bem conhecido no meio ufológico. E a Vânia faz parte lá do grupo dele lá. E a Vânia, numa determinada ocasião em que eu estava ministrando uma palestra lá em Santo Amé das Letras, no evento, no festival Místico Esotérico de Santo Amé das Letras, foi em 2017. 2017. Eu acabei de ministrar a palestra e... Ah, tá. Eu vou falar desse caso que eu comecei a falar, mas antes eu vou falar desse caso aí dessa marca, que aí é para vocês saberem melhor quem é a Vânia. Por que a Vânia teve o que eu vou falar aqui para vocês. A Vânia, ela ganhou essa marca aí simplesmente por uma brincadeira. Ela é... Sempre na casa dela, quando aconteciam alguns fenômenos com as luzes, ela... A Stacheran, é você a Stacheran? Aí ela fazia aquele movimento assim. É você a Stacheran? Brincando, né? Ela em casa, sim, porque ela tinha já sonhado com naves, então, o fato de sonhar com naves é isso... Arremeteu a buscar ufologia, buscar conhecimento, aí, inclusive, ela é amiga também, acho que muitos aqui de vocês conhecem o meu amigo, que eu já vou falar dele aqui daqui a pouco, o David Duarte, que, inclusive, foi quem fez a ponte entre eu e a Marina. E... Ela conheceu, através do David Duarte, a Vânia conheceu o David, que conheceu a mim. E aí, ela contou esse caso para a gente. Ela fazendo essa brincadeira de a Stacheran, a Stacheran, numa dada ocasião, ela teve uma viagem astral, ao qual ela... Foi logo assim que ela fez essa brincadeira e que ela tinha sonhado com naves. No sonho, ela é segura pelo braço, por um ser, e aí, quando ela acordou, ela viu essas marcas aí no punho dela. Nessa outra, eu até tenho uma imagem melhor. e ela buscou saber o que se tratava, a gente vê aí pontos, ela investigou ali na cama dela alguma coisa que pudesse ter feito marca. Não tem. Simplesmente, depois dessa brincadeira, desses sonhos com naves e com seres, ela acordou num dia com essa marca aí. E aí, o que acontece? Estamos aí diante de um contato imediato de segundo grau que foi concebido no campo astral. Então, esse é um exemplo de onde a ufologia e a paraciência se encontram. E nós temos outros casos. Esse caso aí é fantástico. Sandra Ramalho, lá de... Ah, eu não contei o caso com a Vânia, que eu estava começando a contar. Vale a pena. Vale a pena. Antes de falar da Sandra... Então, estava eu e a Vânia lá, ministrei a palestra e tal, e a gente saiu depois da palestra, saímos para dar uma volta ali na cidade de Santo Amé das Letras. Tinha uma placa de aluga-se em cima de uma lojinha. E aí, a Vânia... Ah, eu queria saber quanto é que está o aluguel dessa casinha aqui em cima, futuramente, para voltar em Santo Amé, alugar ali e tal. O pessoal da loja deve saber. Vamos lá, vamos lá. Entrei com ela na loja. Aí, quando eu entrei com ela na loja, e lá o pessoal gosta muito de ufologia, o dono da loja... Pô, cara, você foi o que deu a palestra de ufologia no festival? Eu, sim, sim. Dei a palestra. Poxa, eu preciso conversar. Aliás, dicas de passagem, até chegar nessa loja, que a gente estava ali a alguns metros já de onde aconteceu a palestra, eu tive que fazer várias paradas, porque o pessoal gosta muito de ufologia lá. E aí, eu me senti até um artista hollywoodiano, porque a cada lugar que eu parava, o pessoal queria conversar comigo. Aí, beleza, chegamos nessa loja, o cara também, já está, vamos lá, vamos conversar de ufologia. E ele queria contar o caso dele. E aí, entramos na loja, isso que é muito interessante, entramos na loja e tinha um bebezinho no carrinho, uma bebezinha no carrinho, de neném. Um casal, dentro da loja, o rapaz estava olhando as coisas e a esposa do rapaz estava brincando com a nenenzinha. Entrou eu e Vânia. E aí o rapaz, ah, você é da ufologia e tal, aí começou a conversar comigo, a Vânia é do meu lado olhando as coisas e o cara conversando comigo. E que eu tive contato lá na Bahia, que eu vim da Bahia, eu tive contatos lá, mas aqui em Santo Amé da Letra foi onde tudo aconteceu. E a minha esposa, a esposa dele não estava ali naquele momento. E a minha esposa sabe disso e tal, e o turista olhando as coisas e a esposa do turista brincando com a nenenzinha. Vânia é do meu lado. E aí ele me contando as coisas e tal. Aí nisso, a esposa do turista que estava brincando com a nenenzinha bota a mão na cabeça assim e fala para o rapaz, olha, eu vou ali fora que eu não estou me sentindo muito bem. E ela sai. E o rapaz continua lá vendo as coisas e o rapaz conversando, o dono da loja conversando comigo. E a bebezinha ali, aí a Vânia foi brincar com a bebezinha. É importante isso. A Vânia foi brincar com a bebezinha. E o rapaz me contando a história. E aí, de repente, a esposa do rapaz que saiu meio que passando mal voltou, olha, estou muito... Aí o rapaz foi lá, acudiu ela e depois voltou, me dá isso aqui, aí comprou lá o que ele queria comprar. Não é que ela passou mal, já até vomitou ali. Então, aí pronto, saiu, foi lá, acudiu a esposa. E a Vânia brincando ali com a criança e o rapaz me contando a história. Então, de repente, quando o cara está acabando de me contar a história, a Vânia, Cristiano, estou te esperando lá fora, tá? Aí eu olhei para ela assim, ela meio assim, saiu. A história do rapaz é a seguinte, ele tinha um problema na coluna, tem um problema, operou a coluna já, ele anda de bengala e ele é estéreo, ele não pode ter filhos. Quando eles foram para Santo Homé das Letras, ele e a esposa dele estavam sentindo a presença muito forte de seres e aí, numa dada ocasião em que, obviamente, o casal estava lá nos seus relacionamentos íntimos, a esposa dele falou que sentiu uma... Aliás, a esposa dele viu um ser que ela estava deitada para cima, viu um ser em pé de mais de 3 metros de altura na frente dele, mas era um ser luminoso, todo luminoso e a luz que predominava era verde. E o rapaz que estava, obviamente, com sua esposa assim, de costas para esse ser, sentiu uma quentura total em seu corpo. Depois dessa noite, a esposa dele engravidou e teve aquela criança ali e aquela criança, a energia dela era tamanha que fez a menina turista passar mal. A Vânia, depois, veio me relatar que a criança, ela tinha movimentos que não eram de uma criança daquela idade, eram movimentos assim, lentos e bem... como se fosse uma pessoa adulta fazendo movimentos com a mão, pegando... Ela falou que pegou, a criança chegou pegando o cabelo dela, fez assim, eram movimentos estranhos para uma criança e, depois disso, ela saiu passando mal. E aí, quando eu fui acudir a Vânia lá fora, que ela voltou, eu disse, não estou passando muito mal. Ela teve o mesmo sintoma da turista que estava lá antes, também vomitou e teve um... E a gente tinha comido, a gente saiu da palestra, a gente jantou, comemos a mesma coisa, então não foi nada que fez mal a ela, senão teria feito mal a mim também. Então, quer dizer, outro exemplo, principalmente se a pessoa tem uma mediunidade, ou talvez o contato energético com aquela criança que provavelmente tem alguma coisa de híbrida, vamos dizer dessa maneira, porque, obviamente, o cara era estéreo e naquele momento que tudo aquilo aconteceu, a esposa dele engravidou, então tem uma participação extra. A gente só pode entender isso. E a Vânia teve essa marca aí. Agora vamos falar do caso da Sandra. A Sandra é abduzida no campo astral. Aí é outra coisa que também faz esse encontro da ufologia com a paraciência, porque as abduções existem no campo físico, é aquela tradicional que o OVNI aparece ali, joga aquela luz branco azulada e suga a pessoa para dentro da nave. Esse é o relato que nós temos em várias partes do mundo dessa forma. E nós temos a no campo astral, que a no campo astral a pessoa está dormindo em sua cama e, de repente, acontecem as coisas e ela se vê, alguns até se vê se deslocando pelo espaço, outros já se vêem dentro da nave. E aí, dentro da nave, há todo o contato com os seres, o diálogo mental, na maioria das vezes. a Sandra, ela foi mais de uma vez e, numa das vezes que ela foi, a filha dela estava também. Ela tem uma filha de nove anos. A filha dela, de nove anos, conversava sentada com um grey, digamos, o grey responsável ali pelo contingente da nave. e a filha dela conversava francamente como se estivesse conversando com uma pessoa comum. A mãe dela, a Sandra, estava deitada, sendo submetida a algumas pesquisas por parte dos ETs. Uma dessas pesquisas foi introduzir um instrumento pontiagudo no dedo dela e que ela sentiu muita dor. Eles introduziram um aí no dedo dela e também um outro instrumento entre os seios dela, que fez essa mesma marca aí. Obviamente, eu nem pedi a ela para ela me mandar a foto da outra marca. Mas aí vocês já veem, eu não sei se eu coloquei a outra aqui, acho que não. É, coloquei. Aí mais de perto para vocês verem. Essa daqui foi logo no dia seguinte da abdução. Essa marca aí. Aí, uma semana depois, estava assim ainda. A mesma coisa no tórax. E ela me relatou, a filha dela conversou muito com o ser. E, segundo a filha dela, o pouco que eu me lembro, porque eu não levo o relato de uma criança para público, não vou fazer publicar o relato de uma criança e nem mostrá-la. Mas, segundo o que eu me lembro, era uma conversa do qual os seres estavam fazendo esses experimentos para a necessidade tanto deles como também da Sandra e que era uma coisa benéfica. Bom, eu não sei até que ponto foi benéfico para a Sandra, porque a Sandra até, numa ocasião, ela se afastou um pouco da ufologia. Eu até não tenho tido contato com a Sandra e foi uma coisa que não trouxe muitas coisas boas para ela, não. E, segundo, um dos maiores pesquisadores da área de abdução, David Jacobs, ele é taxativo em dizer que a 99 das abduções por parte dos greys é para interesse deles, não interesse nosso. E ele não considera isso uma coisa benéfica e ele considera os greys hostis por conta disso. Então, ah, e detalhe, nesse dia dessa abdução, quando a Sandra acordou na sua cama, ela viu um ser grey em pé no quarto dela, no cantinho assim, e este se desmaterializou na frente dela. Então, esse daí é mais um caso aonde a ufologia e a paraciência se encontram, porque nós temos as marcas aí, também. Embora seja uma abdução no campo astral, dentro da paraciência, mas nós temos a marca do que foi relatado dentro da nave. Está aí. E não foi preciso hipnose, não. Isso aí, ela lembra conscientemente. Agora sim, vamos falar do nosso amigo David, David Duarte, não, o Jacobs, o Duarte. Num dado momento, o David acordou com essas marcas aí na testa. Vocês podem ver aí, que são quatro círculos aqui na fronte dele e tem também uma outra marca aqui no punho. Olha aí. eu, como sou amigo do David, fui lá na casa dele. Onde é que você dorme mesmo? Vamos lá. Olhei, fui lá na cama do que o cara dorme, olhei, não tem nada ali que justifique essas marcas, gente. Nada. Até pensei botão do travesseiro, não é botão do travesseiro, moeda na mesinha de cabeceira, também não tinha moeda, não tem. tu tá aqui, cara? Por favor, chega aqui. É o próprio. Ele falou pra mim que não viria. Ah, tu veio, cara. Ele disse pra mim que não poderia vir, gente, por isso que eu tô aqui. Ah, ligou. Era pra você estar aqui. Gente, então, justamente o que aconteceu, ele vai narrar aqui pra vocês. Não, aqui é no teu braço, o teste tá aqui atrás. Senhores, boa tarde a todos. Obrigado por essa oportunidade. Eu não tenho muito o que falar, mas eu acho que foi uma experiência bastante transformadora pra mim. Ao contrário do Cristiano, eu não fui um cara que não tive nenhuma afinidade com o tema, com o assunto. Então, eu vivi essas experiências e elas se aprofundaram em outros aspectos que o Cristiano sabe. Bom, mas eu prefiro que você faça as perguntas e eu respondo. Não, então, o que que acontece? Quando eu fui na casa dele e entrevistá-lo, olhei lá, realmente não tinha nada que justificasse ter acontecendo essas marcas. e essas marcas, elas surgiram justamente depois de uma ocasião em que você sonhou com aquelas naves que você estava no galpão e que as naves eram uma nave grande de cor chumbo, pareciam aquelas anilhas de academia, né? Aquela coisa bem descoidal, assim, e dessa nave saíram outras em forma de ser. Aí, conta esse detalhe. Perfeito, eu tinha até esquecido. Exatamente isso, eu sonhei, o sonho foi muito real. Ao mesmo tempo que eu vi as naves, eu também, em outra situação, do mesmo episódio do sonho, eu estava dentro da nave. E, quando saíram essas supostas, essas naves que, isso em forma de uma envergadura, né? De ser, isso descia e estávamos no galpão, todo mundo correndo e, conforme aquelas naves vinham, elas paralisavam as pessoas e faziam uma espécie de um escaneamento, né? Bom, aquilo foi muito marcante para mim, de modo que, quando eu acordei, acho que foi de sexta para sábado, quando eu acordei, eu acordei, eu falei, cara, nem vou falar isso para a minha esposa, né? Porque a gente é meio suspeito de falar. Aí, minha esposa falou assim, David, os pirnelongos, os mosquitos, né? Morderam sua testa. Por quê? Ela falou, tem três sinais, mas eu achei que fosse de mosquito, né? Assim. E, aí, quando eu vou lavar o rosto, caraca, o que eu vi? Exatamente isso aí, né? Exatamente isso. Ficou um bom tempo. e depois desse sinal, desses sinais, descobri na perna, na perna não saiu, né? Foi na tua perna ou no teu braço? Aquele ali foi na minha perna. Na perna, né? É. Não, esse, desculpa, isso aí foi no braço. No braço. Parece braço. É, mas tem na perna também. E teve na perna. É. Então, foi essa minha experiência, né? Nesse sentido, depois de um sonho, um sonho bem intenso com isso, acordei com esses sinais. e muito obrigado, David. Valeu. Aplausos. E a história dele é longa. Dá uma palestra inteira. Dá uma palestra inteira. É muita coisa. Desde criança que ele tem contato. Então, aliás, ele já é um ET. Depois eu conto. Então, gente, é outro caso aí que está aí, a ufologia inserida aí no campo da paraciência. Tá, gente? E agora, eu vou contar. Ah, sim, é que sempre que tem palestra de ufologia, o pessoal gosta de ver o OVNI. Eu vou contar sobre a minha experiência lá em Santo Améu das Letras. E, antes, eu queria mostrar para vocês um OVNI real aqui, pousado. Isso daqui foi uma foto, geralmente, 99% das fotos em que a pessoa acha que tem um OVNI na foto, tá, aquelas fotos casuais, 99% é equívoco. É um pássaro que passa, ou é um inseto que passa próximo à câmera, tá, 99% das fotos casuais é equívoco. Tá, agora, existe um 1% em que a pessoa tira a foto de um local, como foi o caso da menina que tirou a foto dessas pedreiras. Isso daí é o resultado das minerações lá em Santo Améu. Eles fazem montanhas das pedras que sobram, né, fazem os recortes, aí tem as sobras, eles fazem montanhas dessas pedras. Então, a menina tirou a foto e, quando ela foi ver na máquina digital, ela viu ali, no cantinho, aquele objeto ali e a gente, ali a gente já analisou e não tem nada que possa ser uma confusão, porque a gente vê ali, claramente, é que, infelizmente, está longe, mas, em outras ocasiões, dá para ver que é um objeto ovoide, tá, não sei se está dando essa impressão daí, e tem três luzinhas aqui, que circunda esse ovo, essa nave em forma de ovo. Então, a gente tem aí uma imagem clássica e real de um objeto voador que está aterrissado, não identificado naquele momento ali, que não tem nada aí em cima, aí é só um morro de pedra empilhada, tá, e a experiência que eu tive lá em Santo Amé das Letras foi, assim, deixa eu ver se eu tenho, ah não, aqui já vou falar do livro rapidamente, então, rapidamente, eu vou falar desse caso, estava eu e o meu amigo Duque Estrada, lá em Santo Amé das Letras, perto daquela casa da pirâmide que eu mostrei logo no começo, falando de Santo Amé, fazendo a vigília, fizemos a vigília ali até cinco horas da manhã sem ver nada, que vigília, gente, não é que você vai fazer uma vigília com o ufólogo e tal e você vai ver alguma coisa, não, 90% é de chance de não ver nada, só que essa atmosfera da vigília é fascinante, é maravilhosa, se alguém nunca fez uma vigília ufológica na vida, façam, porque não precisa nem ver nada, só o fato de você estar ali naquela, naquele astral, naquela coisa ali, naquele, isso já vale, você, bom, você vai ter a visão maravilhosa das estrelas, já vale o passeio, e aquela expectativa é a melhor parte, aí quando aparece, obviamente que é a cereja do bolo, mas aconselho a quem não fez uma vigília, faça, pode ser feita de qualquer lugar, é só dedicar atenção ao céu, que geralmente até, e nós estamos numa época de bastante incidência, seja aqui no Rio de Janeiro, seja no sul de Minas, então vale a pena. E aí eu e o Duque não vimos nada, então beleza, vamos embora, cinco horas da manhã, amanhã ainda tem os afazeres aí, descansar um pouquinho, terminamos, fechei, guardei a filmadora, guardei na mochila, a maquinazinha fotográfica também, fiquei com ela na mão, e fomos descer, que aí para você, lá daquele local, daquele local onde tem a casa da pirâmide, você pega uma trilhazinha, aí você chega nas lajotas de pedra que você desce, você desce, aí você descendo ali, você já vai estar ali onde tem os barzinhos, é onde até funciona a night, de Santo Amé das Letras, é ali, onde tem os barzinhos, os músicos que tocam, e é ali embaixo, aí a gente está descendo a lajota de pedra, o Duque chega para mim, Cristiano, por favor, me dá mais cinco minutinhos, aí eu, não, tudo bem Duque, tranquilo, e aí o Duque se virou, novamente para lá para o céu, é aquele espaço de céu que eu falei ali para vocês, vou botar aqui de novo, é esse espaço de céu aqui, esse aqui, é um pouquinho mais para cá, saiu daqui, pegou uma trilhazinha aqui, aí aqui está as lajotas de pedra para você descer, então, ele virou para lá, para esse céu aí, e eu fiquei olhando para os barzinhos, que eu já estava querendo até tomar uma cervejinha para dar uma relaxada e para ir dormir, e aí eu fiquei ali, esperando o Duque, olhando para lá, gente, não deu nem um minuto, dois minutos, um minuto só, o Duque pegou no meu braço, cara, olha aquilo, no que eu virei e olhei, gente, estava passando um OVNI, ele estava fazendo isso aqui, o movimento dele, só que não era vermelho, que nem o ponto ali do laser, não, era um amarelo de outro mundo, ele estava aqui, e ele estava assim, estava navegando, não tem essas paradas não, era um voo contínuo, da direita para a esquerda, e nessa velocidade, ele não estava nem lento, e nem estava, vum, rápido, ele estava, o Duque até, metaforicamente, ele estava desfilando para a gente, estava muito perto, coisa de 50 metros, não mais que isso, porque era grande, amarelo, o Duque chamava de amarelo, OVNI amarelo maravilhoso, porque parecia uma luz sólida, era uma coisa assim, fenomenal, não tem nada que a gente consiga comparar, e estava muito perto, o que me impactou tanto, é que eu já vi, nessa coisa toda de ufologia, eu já vi OVNIs, inclusive em Santo Amé das Letras mesmo, eu tinha visto um, que tem em um dos meus programas, no meu canal, o OVNI, ele fazia movimentos erráticos, foi num feriado, de 95, lá em Santo Amé, toda a cidade estava lá, 12 de outubro de 1995, e o OVNI fez vários movimentos erráticos, os turistas todos vibravam quando ele fazia os movimentos, parecia jogo de futebol, o saudoso Tata Noronha, que é um pesquisador de lá, que nos deixou em 2018, ele, 2017 ou 2018, ele filmou, eu tenho essa filmagem desse OVNI lá no meu programa, mas gente, esse que eu vi com o Duque, foi arrebatador, porque estava muito perto, passando, o detalhe engraçado da história, aí quando eu olhei assim, o Duque olhando, a gente teve um impulso de começar a subir a lajota, para ficar mais perto possível do objeto, e aí eu estava com a máquina fotográfica na mão, eu não sabia, eu correndo naquela, não é uma lajota lisa, são lajotas de pedra com várias fendas, pedras, mato, assim, então eu não sabia se eu olhava para não tropeçar, eu não sabia se eu preparava a máquina para tirar uma foto, eu não sabia se eu continuava olhando, que o objeto estava passando, eu fiquei nesse conflito interno, tropecei, quase caí, e eu cheguei para o Duque, Duque, para, não vamos subir mais, não vamos continuar olhando, porque senão a gente vai perder, e aí eu desisti, gente, ali o ufólogo, acabou o ufólogo ali, porque eu só queria contemplar aquilo ali, é uma coisa assim, que eu não tenho palavras para dizer para vocês a emoção que é, de você estar diante de um fenômeno, por mais tempo de ufologia que você tenha, seja como entusiasta, seja como ufólogo, não há nada que se compare quando você está diante do fenômeno ali, e você sabendo que é real, e que o seu senso crítico e cético te afronta naquele momento, e, não, isso daí é um... isso em frações de segundos, isso daí é um satélite, não, isso aí é um drone, não, isso aí é um balão, não, isso aí é um avião, não, quer dizer, você vai eliminando em frações de segundos tudo o que pode ser para você justificar aquilo ali, e quando você não encontra nada, quando você sabe que não, não tem nada, aquilo ali, não é daqui, não tem nem palavras que eu consiga justificar isso. Então, bom, o que eu queria passar para vocês, assim, em termos do que eu vim mostrar aqui hoje, aonde a ufologia e a paraciência se encontram, foi isso, se alguém tem alguma pergunta para fazer, pode fazer, porque o que foi combinado de eu trazer hoje para vocês foi isso, aonde a ufologia e a paraciência se encontram, e aí, se me for permitido, rapidamente, eu queria falar um pouquinho a respeito do livro que eu estou lançando. Bom, esse livro, gente, é o livro 1 de uma trilogia, Eu Sou Escritor de Romances de Ficção, só que nos romances de ficção que eu escrevo, ele é tanto inspirado como é pautado e baseado em fatos. Então, como eu tenho muito material de ufologia que eu preciso passar para vocês, eu vejo uma forma muito mais dinâmica e prazerosa através de uma literatura de ficção, porque o Brasil não é um país culturalmente leitor, a verdade é essa. Muitas pessoas preferem assistir um filme hollywoodiano de ficção que trate de ufologia, mas que tem aquela coisa toda, Star Trek, na ufologia tem vários fãs de Star Trek, de Viagem no Jornal das Estrelas e etc. E os livros de romance, de ficção, eles são meio que... A criança, ela não é adaptada para ler desde a infância, não tem essa cultura. Na minha época até tinha, mas acho que na época dos mais antigos aqui, até tinha um pouquinho disso nas escolas, dos professores darem um livro para a gente ler e fazer uma redação a respeito do livro que você leu, mas atualmente isso daí acabou e o pessoal jovem, até os jovens adultos, e hoje em dia não tem muito mais isso. Então é uma forma de eu resgatar através da... Pelo menos para quem gosta de ufologia, vai encontrar aí um livro de ficção com muito suspense, Sociedades Secretas, que eu falo da Sociedade Vril, Aventura, os OVNIs, então eu conto casos aí no livro, inclusive eu conto um caso do David também, que não foi contado aqui, um caso inclusive incrível que a esposa dele vivenciou e quase nos deixou, e graças a ele, o David e aos seres, a esposa dele está aqui entre nós ainda e está muito bem. E eu conto aí, obviamente, na pele de um dos personagens, mas aí depois o livro é recheado de notas de rodapé, então tudo que é fato está ali na nota de rodapé. E a trilogia, o livro 1, livro 2 e livro 3, a história se passa em 1996 e seria o antes do caso de Varginha, aí, o livro 2, por exemplo, ali é Contato OVNI, Segredos que Vêm do Céu, livro 2, Contato OVNI, Segredos em Varginha, e livro 3, Segredos Revelados. Então é o antes, o durante e o depois do caso Varginha, com muita ufologia incutida, muito conhecimento ali, de pesquisa mesmo, seja em casos que eu vivenciei, e que eu tive conhecimento, como também casos da ufologia mundial, tem uma nota de rodapé ali que eu falo da noite oficial dos OVNIs, em 1986, falo também da queda do OVNI de Rosswell, em 1947, então tem muita coisa de ufologia também, seja ufologia histórica, ou seja, que eu vivenciei, e eu estou aqui com alguns exemplares, não tenho muitos não, tenho alguns exemplares aqui, se alguém quiser, eu vou estar aqui fora, recebendo, é quem quiser adquirir, e o que mais que eu teria para falar? Aqui é o meu site, ali, autorcristianogoncalves.com.br, o meu site, o meu e-mail, o WhatsApp, quem quiser pode anotar para entrar em contato comigo, quem tiver alguma história incrível aí, que queira me passar, eu apresento um programa no YouTube, no canal Contato OVNI Ufologia, que é esse aqui, e o programa tem esse mesmo nome, Contato OVNI Ufologia, onde eu sempre estou mostrando incursões que eu faço, por exemplo, o caso lá de Tanguá, que eu mencionei aqui, eu fiz um mini documentário, está ali liberado no canal, tem outras coisas, incursões que eu faço, tem muito material também que me encaminham, de OVNIs que o pessoal filma e tal, Cristiano, filmei um OVNI aqui e tal, aí a pessoa me encaminha, me encaminha também um áudio contando, ou então um vídeo, e aí tem tudo, é um programa bem dinâmico nesse sentido, tá? E aí tem o meu Facebook ali, meu Instagram, quem quiser entrar em contato, fica à vontade, e é isso aí, minha gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, para mim foi uma honra estar aqui. Eu estou sabendo. O problema é que, tanto no Senado como no Pentágono, a gente fica muito, fica tudo muito a desejar, né? Eles falam muitas coisas ali, que a gente tem, assim, o que eu queria mesmo, já que vai ter essa discussão no Senado, eu gostaria que fosse uma possibilidade de, principalmente as Forças Aéreas Brasileiras, de liberarem os vídeos da Super 8, que estão lá com eles, da Operação Prato, que tem a filmagem que o Uri Angel Holanda fez, do ser, da nave, seria maravilhoso, mas não, aí fica sempre nesse mar do mesmo. Olha só, eu já até conversei com eles, tá? Tá na mídia, tá muita coisa, assim, sendo falada, só que os organizadores dessa coisa toda, a gente tem um histórico aí, antigo, que não seria muito, assim, dentro da linha da ufologia convencional que a gente conhece. Eu, assim, gostaria, não vou falar nada aqui para não ser antiético, mas eu gostaria que vocês, que vocês, refletissem bem, não acreditem de primeira, tenham suas reservas com relação à Ratanabá, porque não havia nada no planeta 450 milhões de anos. Sim, eu sou um dos principais investigadores do caso de Magé. Daria uma palestra muito boa aqui, para eu falar de Magé, porque nós tivemos muitos ufólogos conhecidos dentro da mídia, que disseram que não aconteceu nada, e eu estive lá em Magé, eu investiguei, eu sou um dos principais investigadores do caso de Magé, estive lá em Loco, no dia seguinte ao acontecimento, não só soube, como vivenciei coisas lá, e eu posso garantir para vocês que aconteceu sim. E aquilo lá é um caso ufológico, 100% certo isso aí. Tipo Varginha, ou até... Muito, totalmente. O caso de Varginha, ele... É que também daria uma outra palestra. É, o que aconteceu em Varginha foi o seguinte, três meninas, que vinham de uma... fizeram um trabalho doméstico numa casa, elas foram cortar caminho lá em Varginha, no bairro de Jardim Andere, por um... era um caminho que passava por uma regiãozinha de trilha de mata para chegar no bairro delas, que era ali do ladinho. Então, para elas não darem a volta, elas foram cortar o caminho por ali. No que elas entraram naquele caminho, elas se depararam com um ser agachado assim, nesse formato, diante de uma parede, tá? O ser agachado com olhos vermelhos e três protuberâncias na cabeça e as veias saltando pelo pescoço. Aquilo ali, elas ficaram apavoradas, elas ficaram a dez metros desse ser, como daqui ali na parede. Dez metros. E elas ficaram apavoradas olhando aquilo e saíram correndo. Um forte cheiro de amoníaco, tá? E... E aí foi que o... Quando elas falaram para a mãe delas, a mãe delas chamou a polícia, chamou o pessoal e foram ali olhar o local. O local ainda tinha o cheiro de amoníaco. Então, o caso de Varginha tornou-se conhecido através desse relato, dessas três meninas, que hoje mulheres. E... Depois nós tomamos conhecimento através das investigações, que antes delas verem aquele ser ali, muita coisa aconteceu naquele 20 de janeiro de 96. Entendeu? Que aí os bombeiros capturaram aquilo que eles chamaram na época de estranho animal, na mata ali, no próprio Jardim Andere, na Rua Suécia, que é ali perto. Eles desceram um barranco ali e capturaram um ser. Teve avistamento de outro ser das mesmas características. Olhos vermelhos, três protuberâncias. Em outros locais, o policial... O nome do policial... O parceiro dele é Eric Lopes e ele é o Marco Elis Herese. O Marco Elis Herese, eles estavam... Nesse mesmo dia desse avistamento, aconteceu uma grande tempestade lá em Varginha. Quando amenizou a tempestade, às oito e pouca da noite, eles saíram em patrulha e quase atropelaram um ser. De repente, até esse mesmo que as meninas viram. Mas aí eles frearam e o Marco Elis Herese foi e pegou o ser, que o ser estava meio cambaleante. Ele pegou o ser. Talvez ele... Tudo leva a crer que ele tinha um furúnculo na axila. e talvez o contato com esse ser tenha ocasionado uma infecção generalizada nele que o levou à morte. E era um policial em plena juventude, sem nenhum problema de saúde. E o laudo médico está ali, para todo mundo ver. É infecção generalizada de razão desconhecida. Então, o caso de Varginha gira em torno dessas atenuantes. Tem outras coisas também. O Marco Aurélio Leal, hoje em dia, é um dos principais pesquisadores do caso de Varginha e está trazendo muita coisa à tona. E eles vão lançar um documentário agora, em setembro, juntamente com o James Fox. Inclusive, o Marco Aurélio Leal estava lá nos Estados Unidos, ainda na produção desse documentário. E aí vai trazer com as novidades e tudo mais de apuração do caso. O Petit está dentro. Ah, o Petit está dentro. O Petit foi um dos principais investigadores do caso de Varginha, com toda certeza. Eu tenho? Base do meu estudo. Eu tenho? Espetacular. Eu tenho? Sim. Olha. O transporte da arte e da aliança e também, se eu não me engano, algo envolvendo a constação dos pirâmides. Sim. Não sei exatamente... Está tudo ligado. É... Tudo que se refere à ufologia, é preciso que as pessoas vão atrás. É preciso que as pessoas vão atrás, vão buscar. Porque há uma tendência de ocultação. Isso aí é fato já. Eu digo até pela minha experiência no caso de Magé, porque tinha muita coisa ali que eu descobri e que foi investigado e que a gente, infelizmente, está com as mãos atadas, porque não temos como trazer à tona as evidências ainda, as provas. Mas eu estou, assim, aberto a qualquer um. Inclusive, se tiverem... Eu até falo no meu programa no YouTube. Se tiver algum militar que tenha tido participação no caso de Magé, entre em contato comigo, que tenha desejo no coração de que as pessoas conheçam essa realidade, entre em contato comigo, porque o sigilo vai ser total. Eu tenho credibilidade na ufologia suficiente para as pessoas depositarem a credibilidade naquilo que eu disser. E eu vou dizer, olha, por razões óbvias, eu não vou poder mostrar. É um militar. Ele tem conhecimento de tudo o que aconteceu em Magé e o que ele tem para falar é isso aqui. E aí eu vou deixar ele falar. Então, quer dizer, tudo que é ufologia, agroglifos, tudo é meio que só se você realmente tiver um grande interesse em saber. É que nas bases intraterrenas, que é muito mencionado dentro da ufologia mesmo, seja na paraciência ou na ufologia, existem relatos de seres que estão lá nessas bases e tem crianças lá também. Tem uma comunidade lá embaixo. Então, isso daí, realmente, a gente tem conhecimento e pode ser que exista sim. A de azul. Você tem ideia formada sobre o porquê essa segredo todo e todo, esta terrestre, a existência em outros, a vida e outras, a vida? Tem ideia formada sobre isso? Desde 1947, que se constituiu uma campanha de acobertamento total, chefiada pelos Estados Unidos, que foram, supostamente, a primeira pátria que teve contato direto com os seres, haja vista o acidente ocorrido em Roswell, em 1947. Posteriormente a esse caso, desse acidente em Roswell, eles elaboraram o Blue Book, organizado pelos 12 majestosos, que ficou conhecido como Majestic 12. E aí, depois disso, foi montada a área 51. Quer dizer, houve uma política de organização para manter tudo isso em sigilo. Um motivo que muitas empresas, muitas indústrias multimilionárias, chefiada por sociedades secretas poderosíssimas no planeta, iriam cair por terra, porque, a partir do momento que nós tenhamos conhecimento com a ufologia, com a existência de uma energia que não é necessária mais o petróleo, que temos remédios para curar o câncer, que acabaria com a indústria farmacológica, tecnologia que eles acobertaram, que não deixa vir à tona, porque vai acabar com essas superpotências, todas essas grandes indústrias todas. Mas, eu não me importo, eu não me importo, porque o americano, quando veio, o poteu logo, tudo isso no planeta, porque Eisenhower, na época, teve contato com eles, e fez um contato, esse contato, definitivamente, com as pessoas, que trocavam os nomes, para eles fazerem... Abdução, é. Sim. Sim. E eles, só poderiam utilizar mil, dentro do nome, um número largo, um número exato, principalmente aquelas pessoas, para as dependências, e textos terrestres, para a tecnologia deles, em troca de tecnologia para a guerra. Pois é, mas isso tudo, são suposições, nós não podemos afirmar isso, categoricamente, numa palestra, mas são suposições, que têm um fundamento, porque a gente vê algumas coisas, agora eu preciso, tem uma palestra... É que eu estou, já dentro do horário, aqui é militar. Não utilizaram o histórico, não utilizaram o histórico, desde o terrestre, que combinaram com ele na época, não utilizaram o histórico, aquele número de pessoas, começaram a... No mundo inteiro, no mundo inteiro, é verdade. Não pode, é por isso que tem acobertamento. O último é o rapaz verde lá, o último. Por que quem? Ah, aí a gente já fala, aí já é a questão na paraciência, a ufologia, a gente não tem como falar se existem realmente a confederação, o Astar Cheran, que eu mostrei aqui, a gente não tem como provar a existência deles. Mas, na paraciência, já se fala no meio esotérico, místico, já se fala muito sobre a presença dessa confederação, e talvez exista aí um consenso entre eles de não mexerem na nossa existência. É o que eu penso, é um protocolo que eles seguem e que não podem mexer naquilo que eles mesmos criaram. Eu tenho uma palestra, eu tenho uma palestra, gente, hein, rapidinho, rapidinho, só para eu lembrar aqui de uma coisa. Eu tenho uma palestra muito interessante que chama-se A Nossa Origem Extraterrestre, Evidências Científicas. É o título da minha palestra. É uma outra palestra que futuramente a gente pode combinar, porque é muito interessante, é um quebra-cabeça que eu vou montando aqui com vocês, que eu vou mostrando desde os primórdios como, inclusive, a teoria da panspermia direcionada ou dirigida, eu trago à tona, que é o elemento que, inclusive, corrobora com o que é dito pela teoria do astronauta antigo, chefiada pelo Van Däniken, e que tem toda uma... As lacunas vão sendo preenchidas nessa palestra que eu ministro. Então, é bem interessante, futuramente a gente ver isso aí. Gente, agora vamos encerrar aqui, senão eu vou estourar o horário aqui. Só por questão de justiça, o Armando quer ainda fazer a sua... Não, não pode encerrar. Bom, como bom marqueteiro, a gente vive em função do que o público quer. Então, eu vou... Já não vai ser com o coronel Laporta, mas eu prometo a vocês, ainda esse ano, nós fazemos um seminário sobre ufologia. Entendeu? Aí, com a presença do Cristiano, a presença do Yanuzi, do Petit. Então, nós vamos... Vou começar a trabalhar em cima com o Armando, com a Marina, e com o Cristiano também. Não, é o outro Cristiano. É que me ajuda na organização. Então, está prometido e promessa para ser cumprida. Agora, por hoje, a gente nota o quão agradável e quão inquisidor é o assunto. E, para nós, é uma satisfação ver o auditório cheio. E isso daí é o que nós queremos. É justamente que aqui dentro nós tenhamos a oportunidade de discutir assuntos que possam ser do interesse de bastantes pessoas. está sendo transmitido ao vivo, inclusive, pelo Instagram. Então, tem mais pessoas ainda assistindo. E isso nos leva à certeza de que estamos trilhando no caminho certo. E, nesse momento, me cabe aqui, aproveitando a oportunidade, fazer um agradecimento a quem me possibilitou implementar essa ideia desse ciclo de palestra de cena madureira, que foi o Coronel Laporta, nosso primeiro vice-presidente, que está se afastando. Hoje, a última palestra que ele assiste como primeiro vice-presidente, foi ele que me deu força para fazer disso daí um feito. E eu queria agradecer, Coronel, por essa oportunidade que eu queria a todos nós, não a mim, mas a todos nós de trazermos essa ideia que veio vincejando lá ainda do Clube Naval, dos meus amigos do Clube Naval. e hoje a casa é de todos nós. Então, aproveitando, eu queria agradecer a ele e pedir que ele faça a entrega ao Cristiano do nosso diploma. Boa tarde a todos, aí a todos, né? Essa historinha aí que o Ivan contou, realmente aconteceu que quando eu cheguei aqui, chegamos aqui em 2018, ele falava, pô, mas vamos diversificar, porque aqui havia muitas palestras, que eram palestras muito formais. Chegava a palestra aí, ficava ali, o camarada contando coisa, aí vinha para cá, era o ministro, e continua a ver essas palestras, as palestras continuam. Então, eu falei, vamos criar um espaço aqui agora, no Sena Madureira, onde a gente possa trazer assuntos que sejam de interesse da sociedade. E agora, até eu, infelizmente, eu não consegui pegar o início da palestra, porque, na hora que eu vinha para cá, chegou uma professora aí que também está interessada, depois, até a gente vai conversar, Ivan, em participar aqui desse ciclo, e eu acabei dando atenção a ela e não consegui me desligar para vir para cá, de modo que eu peguei só o final da palestra. Mas, só de ver esse final agitado, eu acho que é o caminho que o Ivan falou, eu acho que nós estamos no caminho certo. E não só esses assuntos de ufologia, mas trouxemos outros assuntos aqui, Ivan, que despertaram bastante. Então, exatamente, muita coisa foi feita e só de ver o entusiasmo da plateia, eu fico satisfeito, que eu acho que foi uma missão que foi bem cumprida aí, e isso se deve muito ao esforço do Ivan também, que eu apenas dei a partida de ir apoiando a ele para fazer isso aí, mas, na realidade, o mérito todo é dele. Então, muito obrigado, me despeço também, porque hoje eu estou praticamente, é o penúltimo dia, amanhã é o último dia que a gente tem aqui para despedir, que segunda-feira aposta a nova diretoria, eu estou me afastando aqui, porque aqui no clube os vice-presidentes, depois de quatro anos, são obrigados a sair, são eleitos por dois anos, e dois anos depois, a gente cede aí a novos, novos nomes, que continuam o trabalho, mais, muda os vice-presidentes, os presidentes, mas os diretores continuam ainda fazendo esse trabalho, que é muito bom para o clube. Muito obrigado a vocês, estou vendo aí amigos, estou vendo agora lá, o meu amigo Paulo César, lá do Pedro II, Sampaio também, nosso grupo da padaria, ele é que se reúne, essa feira, só não discutir monfologia ainda, porque o resto a gente discute tudo lá. Muito obrigado a todos aí pela presença, e parabéns aí, Cristiano, porque realmente o senhor assuntos despertou muito interesse aí. Está bom? Obrigado aí. É um prazer, irmão, não é estar aqui. Não.